Vem cá, você tá fazendo fiado hoje ou amanhã? Amanhã, né? Amanhã? Deixa eu ver aqui, ó Fiado é só amanhã Olha aqui, ó, tomar uma cervejinha Olha o barulho da água Isso aqui é o paraíso Isso aqui é açúcar mascavo, né? Esse é o teu bicho, ó Esse açúcar mascavo aqui é bom? Deixa eu ver a cobra, mostra a cobra Aqui é a cobra, dormindo aí Tá dormindo a cobra Essa aqui é jaraca Não, eu não sei o que bicho que é esse, né? É isso aí Tu vende o que aí? Tu vende palmito também? Vende Quanto é que tá ouvido? Tá, aí ele que bota o preço, R$13,00, tá vendo? É Esse é o palmito real mesmo, né? É com vento derrubou, daí foi tirado É Aí nós botei pra vender Deu aquela ventaninha Sim O que derrubou de palmito nesse mato foi o acórdilobou Nosso mato é só palmito Ô Silvio, ali tem a cachaça que eu tomo ali, ó Tem Não, tanto faz Ali tem a cachaça que eu tomo ali, é Velho Barreiro e 51 Ó, mas aqui tem purinha, do Alambique, ó Essa é do Alambique? Essa com o preço é salgado também Também é salgado, né? Mas essa é pura, né? Pura Uma lata de coca Essa é puríssima mesmo Dois copinhos Posso pegar um salgadinho ali? Pode, pode pegar Pode pegar, pode É só alegria Tem água da sebra também Propela coca ou água da sebra? Querido Tá Eu não posso tomar gelado Eu tenho alergia a gelado, moço Eu não posso tomar Tem aquele também? Não, não Não, deixa Silvio Eu não vou tomar, tá? Eu não posso tomar, mas Se eu tomar Ó, agora eu tô conseguindo falar, né? Eu te falei que ontem Eu cantei cinco vezes no hospital, né? E eu não tinha voz Agora eu tô conseguindo falar Pega uma do engradado ali, faz favor Uma água da sebra do engradado Uma água da sebra do engradado Oi, italiano Que tinho é esse aí? Oi? Que tinho é esse aí? Flamengo? Qual time? Esse time aí é Flamengo, não? Esse lá? É É só o Vasco É o Vasco? É um time bom, não? É, eu sei lá se é bom, né? Eu não sei Tu não é vascaíno, não? É que é, pra ti nunca fez mal, né? Eu sou palmeirense, mas caíno Você é palmeirense? Boa Ó, eu participo de um grupo de WhatsApp Tem o Marcato, que é palmeirense Deixa eu ver quem mais Tem alguns que são palmeirense Dizem que é um time bom também o Palmeiras Mas é ou não é assim? Macaco é palmeirense É, palmeirense Macaco é aquele que foi Isso Porco, porco é palmeira Hã? É o porco é palmeira Porco? É o porco Mas é um time bom Palmeira é um time bom Macaco não sei ideia Eu vou gravar o hino do Palmeira semana que vem Eu sou cantor, senhor Eu não posso tomar gelado Me desculpa Vai levar o dois Desce, senhor Dois açúcar? Vamos levar Silvio, eu cheguei à conclusão realmente Não posso, olha aqui Ó, uma delícia, uma delícia Se eu tomar isso aqui, Silvio, eu não falo Ele acabou de pegar do engradado Não, eu sei Não, não, não posso Toma, toma Tá quente Tá gelado ou quente? Não pegou do engradado Engradado Ah, não é gelada não, moço? Não, é quente Não, então tá Se fosse gelada, eu não tomava Eu não tô no micro-ondas Hã? Eu adoro bebida quente Começa com K Cachaça Cachaça Valeu Aí, pessoal Nós estamos em Nova Trento Como é que é o nome desse bairro aqui? Aqui é Valsugana Valsugana Eu estive em Borgo, Valsugana Lá em Trento, na Itália De lá vieram os moradores daqui Estive lá Mas você é italiano também? Não, eu sou polonês Hã? Polonês? Como é teu sobrenome? Vessoski Hã? Vessoski Vessoski Eu fui numa excursão de Brusque Com a comunidade polonesa Aí veio o secretário estadual de turismo O Valendoski E ele foi cumprimentando as famílias ali, né? Aí, ah, não sei de qual família Aí, ah, sou Vittikoski E você, Maceski? Mas tem tudo aqui E você, Valendoski E você, não sei o que, Koski E você, não sei o que é Koski? Meu nome é Quirino E você? Eu falei, eu sou Quirino Robski Hã? Aí sabe o que o secretário falou? Ele falou, não conheço a família Hã? Hã? Ele falou, nunca ouvi falar no Quirino Robski Inventei na hora, Silvio Kirinovski Já que era tudo polonês Tudo Irakovski Agora, pra fechar esse vídeo, Silvio Como é teu nome, hein? Walter 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 Vertoski Versoski Versoski Eu tava na Polônia Aí nós fomos na Cracóvia Cracóvia é mais bonito que Varsóvia, Silvio Aí, lá na Varsóvia A guia falava muito bem em português Muito querida, né? Só que ela não sabia Das besteiras aqui no Brasil A história da Polônia Eles sofreram muito Que ficou entre Alemanha E Rússia O polonês sofreu muito, cara Sofreu muito, sofreu E aí, quem levantou a Polônia Não vai rir O rei Punhetovski E como eu falei Que eu disse que eu era Kirinovski Aí a guia chegava Isso aqui é uma obra do rei Punhetovski É sério E a santa É Santa Quenga A Santa Quenga A maior santa da Polônia Na Alemanha Conhecida como Santa Cunegunda Cunegunda Aí, quando eles viram a guia Toda hora, aí a gente ria Quando ela falava Isso aqui é a obra do rei Punhetovski Aí ele disse É, Kirino Nós descobrimos Teu antepassado É o rei Punhetovski Isso é história de viagem Quem viaja Nós viajamos muito Isso aqui é Marajá Ele já deu a volta ao mundo Deu a volta ao mundo E tu? Já saiu daqui e gosta de viajar? Eu Mais longe Eu fui até São Paulo Tu foi até São Paulo Só que é o seguinte A gente fala assim A gente brinca Mas lugar melhor do mundo É aqui onde a gente está É Brasil Eu moro no Guarameirinho Eu vim pra cá de volta Guarameirinho Jaraguá Lí perto de Jaraguá É É primeiro Jaraguá E já eu vim ali Não, e nós fomos Nós fomos depois de velho Esse aqui não parece Mas tem mais de 60 anos Quantos anos tu tens 63, né? 67 67? 67? Não parece Não parece Parece 66 e meio Eu tenho 60 60 Não parece Parece 59 e meio 60, 67 A gente já viajou o mundo assim Só com uma mochila nas costas E aquele pão com mortadela É uma garrafa d'água Mas aquela garrafa de 2 litros Né? Porque a água não pode faltar É ou não é? A água não pode faltar Aqui visitando o interior Aqui Que lugar lindo, né? Você mora no paraíso Então não precisa sair lá Lá fora não tem mata Não tem cachoeira Não tem rio Não tem nada Não, é pra lá Não, aqui é que é o paraíso Porque essa água aí Pra tomar limpinha Eu tomei Sim Mas é brincadeira Eu não sou Eu não sou do Nossa água Tudo mata Não tem poço Tudo dá certo Sim Valeu Então, ó Pessoal, inscreva-se no canal Marcos Quirino, né? Aqui, ó Eu sou o herdeiro do rei Como é o nome do rei? Kunhetovski Bonito ou não? O dia que eu tiver um filho Eu vou colocar esse nome Como é o nome do rei? Kunhetovski Bonito ou bonito? E Nima Popolski Nima resume Nítica, nítica Dobra Não, ele é alemão, é Katschwinkel 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 Querido, toma o rei